Música Meu irmão, tá tanto calor Tô parecendo um retardado com isso aqui Eu já uso um óculos que não dá pra enxergar nada Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aqui quem fala é o calzinho E mano, no meu último redub rápidas que eu tava assistindo Que a galera tá pedindo pra eu reagir que tá muito maneiro Pediram pra eu assistir o final que eu pulei o vídeo do final Eu vou assistir esse e depois eu vou pro redub rápidas 3 É só um videozinho do final que eu pulei Uma cena, aquela famosa cena pós-crédito É, mano Tem um cara de quem deu dislike? Cara de quem deu dislike nesse vídeo? Tem não E agora eu tenho esse? Agora eu acho que eu me apaixonei, viu? Só aí E se você tá gostando dos vídeos também, cara Que nem esse cara aí Vai deixando o like aí embaixo, cara Me dá essa força, se inscreve no canal Agora vamos pro redub rápidas 3 Ei, barão, eu sempre quis saber um negócio Por que tu quis virar piloto de avião? Pra superar meu maior medo E é medo de altura De morrer sozinho Mas tu sabia que Um jogador de tênis, mesmo descalço Ele ainda é um jogador de tênis Ei, filho de rapariga Tu não tem vergonha nessa tua cara não Azalado Custa tu comprar um kit de maquiagem pra Marijane Já tô cansado da pabizinha me marcar todo dia E sorteio no Instagram Sem vergonha Mano Será que agora Pera aí Eu até tirei o óculos aqui Será que agora eu percebi, mano? Por que minha namorada Ela participa de tanto sorteio Ai, gostaram do novo cenário? Tá diferente, né? Mas eu só virei o quarto mesmo Você nunca vai me derrotar, Vandemar Eu sou o maior bruxo da escola municipal de Hogwarts Quer ver uma mágica? Uma mágica que vai te deixar derretido É o meu beijo Tifo, tifo, tifo Quantos tifo deu? Três tifo deu Fazer muito preparo, mancho Alô, é do hospício? É não Aqui nem tem telefone Me liga, na hora dessa O teu relógio não te diz às horas, não? Ele não diz, não Eu tenho que olhar Puta, que pariu E aí, boto Gostou de ouvir mil horas seguidas de galinha pitadinha comigo? Agora vamos ouvir mais mil horas de bebi chá? Ai, velho, que balão, diabo Mano O melhor É o sotaque, cara Desse maluco, cara Se você não conhece o canal desse cara Tá aí na descrição, mano Mano Olha que banho risca-faca Eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo par Já disse que é uma ótima cozinheira Ah Mas isso não Já que eu nunca disse Então por que tu continua cozinhando? Eu rio de tanta coisa simples De tanta coisa idiota, cara Na moral É por isso que eu não posso fazer um tente não rir, entendeu? Eu não posso Eu não consigo, cara Ei, bato Pra tu ficar mais forte do que eu, né Tu tem que abandonar a coisa que tu mais cobiça Vou te dar uma dica aqui, ó O que significa esse S? Significa Ai, do mal Velho 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 Velho, me pegou muito de surpresa essa porra Ai, caralho Velho Na moral Eu vou botar de novo aqui, cara Significa Ai, do mal Que bagulho idiota, cara Os filhos do azedo Não tem uma farinha das varinhas É, mas nariz, tu tem? Risadinha de malandro Pera aí, dona Maria Tá sem Deixa o pai Quem é? O meu marido? É não É o meu marido Puta Puta Quer ouvir, é? Massa, né? Mano Esse maluco arranja cada música Sensacional Vai ser minha playlist agora Tu conhece O jubileu Que jubileu? Aquele que te comeu de trás do armário Pé isso, mas não era o Mário Bicho, o Mário também, foi? Tu, tu tem muito preparo, mocho Ei, arrombado Faz isso, mano Tua tia tá toda atrás de tu Se não sabe bebê, tu não inventa Acabar é morrendo, viu, baita? Bebê não mata não O que mata é a morte Isso aí me tem falta de mulher, né? Fica só na mão Só se masturbando aí Cuidado Ó, masturbação causa perda de memória E outras coisas aí que eu não me lembro agora Nada, porque você é pai agora Cara desenrolado Tá bem, mano Ei, mocho, leva pra ir pra comemorar Eu tô te achando meio triste Mas vai ser pai, mano Cadê a alegria? É que eu tô pensando aqui Como é que eu vou dar a notícia à Marijane Mas como é que pode? A pasta de amendoim é feita com amendoim Mas a pasta de dente não é feita com dente Ai, a besteira Ai, foi tua Meu chapa, eu vou ter que ler tua mente Pode ler, vai Uma baica Comi o cu de quem tá lendo Ei, Gilzaco Vamos fazer um churrasco? Eu entro com a linguiça, pode ser? É, pode ser Dá pra quanto, salgadinho? Esse daí é um real Parcela? Até dez vezes Tu tá querendo comprar um cachorro? Eu já tenho um cachorro em casa Só que o meu nasceu sem focinho Olha aí Vê esse coitado do bichinho Como é que ele cheira? Ele cheira mal pra caralho Médico só Toda vida tu passa aqui Contra aqui Eu sempre me esqueço do teu nome O teu nome é Beissola, né? Beissola? Cadrão bruxo Você tá aqui pra merenda, ó Cafézinho com biscoito de bolacha Tá bom? Eita, Alfredo Tô baqueado, ó Quando eu saí pra beber Pro pessoal da Marvel e da Liga Não lembro nem o que foi o que eu fiz Pois eu lembro Agora eu vou esperar até o final Pra ver se tem alguma coisa Mais dança Mança Muita baitola, João Vai lá participar Ai, velho Gostou do vídeo, mano? Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Tá tendo vídeo segunda, quarta e sexta, cara Muito conteúdo maneiro aqui pra vocês Não perdem Tamo junto Até o próximo vídeo Fui!